Olá, está começando o Coletiva, o programa de entrevistas que mostra todos os ângulos de quem está no centro dos acontecimentos. O nosso convidado de hoje é um dos mais experientes e talentosos músicos do país. Em 50 anos de estrada, o baixista, cantor e compositor Paulo César Barros já tocou com praticamente todo o primeiro e o segundo time da MPB, do rock, da jovem guarda, do sertanejo, do soul. Começou a tocar profissionalmente antes de fazer a barba, aos 13 anos. Ao lado dos dois irmãos, formou o núcleo da banda Renato e seus Blue Caps. O grupo, por sinal, está prestes a entrar para o Guinness Book como o mais antigo do planeta em atividade. Você pode até não associar o artista à sua obra, mas certamente já cantou, dançou e se emocionou com dezenas de sucessos com a marca de Paulo César Barros. E para entrevistar o baixista, cantor e compositor PC Barros, nós convidamos os jornalistas Dalton Moura, coordenador de políticas para a música da Secult for, e Luciano Almeida, editor adjunto do núcleo de cultura do jornal O Povo. Além deles, convidamos ainda o cantor e guitarrista Luizinho Magalhães, da Luizinho e Banda, e Fabiano Cavalcante, radialista da Rádio Jangadeiro e presidente do fã-clube de Roberto Carlos. Paulo César, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado também, é um prazer exato estar aqui entre vocês, para a gente bater esse papo aqui. Pois é, a ideia é batermos um papo mesmo, descontraído. Aliás, nós tentamos chamar para compor a mesa de entrevistadores aqui o Fagner. Meu irmão. Ele não pôde vir porque está na Europa, mandou um grande abraço para você e pediu para que você cantasse hoje, sem falta algum trecho da música que vocês dois compuseram. Aqui ou no show? Aqui. Mas aqui não tem o BG, pô. Aqui não tem o BG, vai ter que ser depois a capela. Raimundo, Raimundo, assim não, Raimundo, assim que eu vou adiantar. Como é que você conheceu o Fagner? Quer dizer, eu vou querer ouvir, queremos ouvir várias histórias suas hoje. Claro. Mas com o Fagner, como é que eu vou começar pelo Fagner? Rapaz, o Fagner eu conheci ainda na fase da CBS, nos anos... Não, eu acho que ainda nos anos 60, finalzinho da década. Se eu não me engano, no finalzinho da década, que o Fagner já estava chegando ali na CBS, que aquilo já era o nosso núcleo ali, a nossa turminha e o Fagner estava chegando ali. Sim. Mas olha, ele antes de ir para o Rio, ele tinha um conjunto aqui chamado Os Magnatas e tocava inclusive no mesmo colégio que eu, a gente era amigo de fazer shows no palco. Está vendo isso? E esse era o final de 60 e 69, depois ele foi para o Rio... Ah, então estou errado. Ele saiu de Ceará no começo dos anos 70. É para os anos 70, tá, tá, tá. Então deve ter certeza, bem no comecinho dos anos 70. Bem começo. 71, por aí, tá. Isso. Foi ali que eu conheci... Exato, quando ele sai de Ceará. É, então... Pô, obrigado, Luizinho, por você ter... Mas, por exemplo, ali eu conheci o Fagner ali, ele já chegando, não sei se ele chegou a gravar na CBS, isso eu já não lembro direito, mas nos conhecemos ali naquela fase, né, e tal, eles vindo, tal, do Nordeste, e ali, bom, travou essa amizade, ainda não tão grande, mas nos conhecemos e tal, e eu voltei, aí eu sim, aí eu vim a gravar com o Fagner, também não sei que disco foi aquele, mas que provavelmente tenha sido de 1980, o LP que ele gravou, que eu gravei esse disco com o Fagner, foi a primeira vez que eu gravei no disco do Fagner, foi nesse disco que eu acho que tenha sido 80, sim, porque eu me lembro que eu estava indo para Los Angeles para gravar um trabalho que eu estava fazendo lá em Los Angeles, e nessa semana que eu estava gravando o disco do Fagner, eu me lembro que eu tinha um percussionista brasileiro, que já morava em Los Angeles, e que era da banda Chicago, né, Chicago Transit Authority, quem lembra da banda Chicago, que era o, 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 o Laurinho, o Laurinho, o Laurinho, o Laurinho, exatamente, e ele estava participando dessa relação do Fagner, então a gente bateu, eu me lembro que ia 80 por causa disso, né, agora a música eu não me lembro, foi sucesso. Mas falar em música, e essa do Fagner, que música ele estava se referindo aí, que ele queria que você cantasse hoje? Ah, eu não te esquecerei, não te esquecerei, porque esse é um disco que eu fiz, um projeto que é Estrada, Paulo Silva Barros e Amigos, que é a conotação de Estrada, a conotação da minha vida e tal, falando minha Estrada toda e tal, e foi muito gozado, porque eu estava participando do disco da Alcione, estava gravando o disco da Alcione lá no Mega, no estúdio Mega no Rio de Janeiro, e teve uma horinha que eu saí do estúdio, da técnica, para ir lá para tomar um cafezinho, e Fagner estava no terceiro andar no outro estúdio, mixando o disco dele, e nós nos encontramos naquele café ali embaixo, aí ele disse, César, como é que você está, rapaz, eu falei, bem Raimundão, está tudo certo e tal, e eu estava na fase de gravar a Estrada, já estava começando a gravar a Estrada, eu falei, bicho, deixa eu te falar um negócio, cara, eu estou gravando um projeto que é o Estrada e tal, com convidados, ele falou, e eu não estou porque, eu falei, não, não está não, você está, agora está, e agora está, eu falei, e qual música você quer cantar daquelas, daquele sucesso todo que eu cantava lá no Renato, qual que você quer, ele falou assim, faça uma coisa, jogue todos eles para o alto, que caiu primeiro eu pego, porque eu sei todas, aqui caiu primeiro eu pego, porque eu não te esquecerei, ele falou, nossa senhora, não te esquecerei, foi beleza. Agora, Paulo, além desse contato com o Fagner, a gente sabe a Jovem Guarda como o grande fenômeno nacional, de mídia, inclusive, dos momentos em que a própria música brasileira se chega a esse conceito de showbiz, de indústria, quer dizer, o sucesso em larga escala, naquela época em que vocês também viajavam o Brasil todo, ainda na esteira daquele primeiro momento do sucesso da Jovem Guarda, você chegou a tomar contato com trabalhos de outros músicos cearenses, como o Luizinho, que estava aqui, como o pessoal dos Águias de Barbalha, grupos que trabalhavam a Jovem Guarda aqui também, desde o início? É, na verdade, nós começamos a viajar o Brasil todo, já naquela época, né, Luizinho, aquela época dos anos 60 ainda, com certeza a gente se esbarrava aqui, assim, algumas vezes, né, ou algumas várias vezes, é, nos encontramos aqui, quer dizer, Luizinho com a banda dele, que já era famosa aqui, aqui na área e tal, e a gente sempre chegando e a gente se conhecendo e tal, porque essa, 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 é, 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 quando se trava, o músico tem essa coisa muito legal, né, Luizinho, a gente trava essa amizade, assim, o músico, essa tribo é igual no mundo, é impressionante, não existe diferença de atitudes, não, o músico é músico... Quem é o melhor baixista que você conheceu? Não existe o melhor. Não existe o melhor baixista? Não. Os melhores. Mas eu posso falar, mas eu posso falar, ele não pode porque ele é baixista, mas eu, dos melhores baixistas que eu já vi tocando, ele e o Paul McCartney. Não, Luizinho, deixa eu discordar de você, Luizinho. Aqui não, olha. Então, só por que eu vou discordar. Não, sem falar, ninguém está indo... Quando a gente fala melhor, né, você está, você está englobando a coisa. Na verdade, não existe esse negócio do melhor. Por quê? Eu vou citar agora, por exemplo, né, se você pegar os estilos, né, as vertentes todas dos musicais, vamos botar, os baixos, os grandes músicos americanos, vamos lá citar. Tem o cara da pop music, por exemplo, que é o cara que encara qualquer uma, um cara maravilhoso, por exemplo, como Anthony Jackson, um legão, um gordão desse tamanho e tal. Jacos Pastor, essas coisas. Aí, pois é, aí eu estou falando, aí que está, está vendo? Eu estou falando do pop. O pop é aquele cara, é imbatível. Ele está para qualquer jogo, o cara está lá. Aí aquilo ali, por exemplo, o Jaco, como o Luizinho falou, o Jaco jamais entraria, talvez, não sei, entraria nessa seara que Anthony sempre esteve, fazendo de qualquer, que é tocar de valsa, a rock and roll, tal, o cara está para todas. E tem caras especializados em determinadas coisas, que são maravilhosos. Jaco, por exemplo, em jazz contemporâneo, Jaco não é bom, eu acho que o Jaco é imbatível, foi meu ídolo. O cara que entortou o instrumento, reinventou o instrumento, né, Luizinho? Ele pegou um instrumento normal, que é uns trastes assim, ele é maluco, como ele não sabia tocar contrabaixo acústico, ele queria tocar contrabaixo acústico, ele chegou até a comprar contrabaixo acústico, mas ele teve uma dificuldade para aprender para tocar aquele instrumento, ele não conseguia aprender, porque era muito difícil a técnica. Aí ele queria, aí foi o que ele fez, ele reinventou o instrumento, ele pegou o instrumento dele normal, o traste, tirou os trastes todos, com martelinho, lá ficaram as valinhas, ele encheu as valinhas com massazinha de pó de madeira, e ficou liso, com aquele braço liso, como é o contrabaixo acústico, é liso, e aí ficou um timbre lindo num baixo elétrico, que nem, acho que nem lembra o baixo acústico, mas é um som lindo de fretless. Virou um outro som. Virou um outro som. Virou um outro som. E além disso, tocando uma enormidade, uma genialidade absurda, louco e tal, tão louco que morreu os 33 anos disso. É, tipo virou o Jimi Hendrix do baixo. Virou o Jimi Hendrix do baixo. É aí que eu falo, porque o que eu te falei, não existe melhor, porque na verdade não existe, existe cara de determinadas áreas, que são monstruosos naquela área dele ali e tal. Mas a jovem guando... Só um minutinho, eu queria fazer uma observação sobre esse critério de ser quem é quem, como é melhor. Eu ouvi inclusive do Darcy, que é tecladista, do Renato, que tocou com você, que ele fazia muita música midi, e ele observou uma coisa no computador, que a sua levada de baixo, você tocando, tinha uma precisão que o próprio computador mostrava, olha, a duração da nota dele aqui, olha aqui como ele, sabe, aquela coisa precisa. Eu vou te contar até como é que foi essa coisa. Eu fui gravar um dia no estúdio dos meninos e tal, que já era Pro Tools e tal, já o sistema digital de Pro Tools e tal. E eu doido pra começar a gravar logo, pra acabar logo pra ir embora. E eu tô vendo os dois meninos assim na tela, assim, eu já tinha tocado. Aí os dois meninos tão ali na tela, vendo assim, assim, e tão aí demorando assim, olhando na tela. Eu falei, na boa, o que que vocês tão fazendo aí olhando na tela? Vamos gravar? Não, cara, a gente tá aqui impressionado aqui, a gente tá discutindo negócio. Eu falei, o que é isso, né? A linearidade de você atua, você é linear totalmente, você tá exatamente no clique e a tua linha, a tua onda sonora, ela não tem picos, ela vai linear, cara, é impressionante a tua pressão é uma só, do começo ao fim, as notas são todas iguais. Não precisou o computador chegar e mexer em nada. Não mexer em nada. Eu fiquei, eu também fiquei assim, é mesmo? Eu sabia. Eu sempre fui assim. Tá vendo a prova aí? Olha, a prova é isso aí. Agora, Paulo, a Jovem Guarda, quando estourou dessa forma também, ela também atraiu muito preconceito de outras turmas da música brasileira, basta a gente lembrar, por exemplo, do Sérgio Porto, que, enfim, ironizava, tinha um tom sempre sarcástico com os músicos de iê, 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 né? Quer dizer, e um desses preconceitos era expresso justamente em questionar a qualidade do próprio talento dos músicos como instrumentistas, né? Quer saber como é que você enfrentou isso na época? Eram muitas vezes discredenciados esses músicos como instrumentistas também. É verdade. Ok, o PC vai responder, mas daqui a pouquinho, porque agora nós vamos fazer um rápido intervalo. Então, voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do Coletiva. Até já. Estamos de volta com o Coletiva. Hoje é entrevistando o baixista, cantor e compositor Paulo César Barros. No final do bloco anterior, o Dalton tinha feito uma pergunta. Você poderia resumi-la, por favor, Dalton? Legal. Paulo, a Jovem Guarda sofreu à época também preconceito por parte de gente da Bossa Nova, o pessoal da música dita engajada, da MPB dos festivais. Como é que foi para você enfrentar isso à época, né? Preconceito, inclusive, musicalmente também. É. Olha, como eu sou uma pessoa muito sincera, sabe? Eu sempre falo a coisa verdadeira, né? Eu vou te dizer uma coisa honestamente. Eu acho, musicalmente falando, eu acho que essa rapaziada tinha razão. Tá? Porque, na verdade, a nossa turminha, a nossa garotada do rock'n'roll e tal, era uma garotada sem estudo, era uma música visceral, né? Vinha, adorada, mas não tinha estudo musical. Como essa rapaziada da Bossa Nova, era uma rapaziada mais culta musicalmente, É evidente que eles viam aqueles garotos fazendo sucesso com aquela música bem natural, né? Tinha, ficava meio chateado, como nós estudamos tanto, e tal. Tinha uma ponta de razão com relação ao estudo da música e tal. Então, eu sempre entendi. Na época que eu vivia o preconceito, eu sabia que eles tinham razão. Agora, só que a vida é aquele livre-arbítrio, né? Se você não quer passar por isso, estude, né? E eu, como eu era, eu desde garoto, isso é muito bom pra falar também, desde garotinho, desde 5, 6 anos de idade, que a música pra mim era, não tinha fronteira, né? Eu tanto ouvia Lúcio Gatica, que eu achava aquelas coisas maravilhosas, aqueles boleros lindos, com as harmonias lindas, que eu não entendi, evidentemente, só achava aquilo lindo, entrando em mim. Mas não tinha conhecimento pra explicar o que eu achava, aquelas harmonias lindas. Mas eu também já ouvia David Brubeck, George Shering, Great Charles, claro, mas os caras mais casca-grossas, eu digo assim, né? Os caras, George Shering, por exemplo, cego, improvisando em blocos, maravilhosa, monstruosidade. Então, eu tinha essas duas vertentes. Quer dizer, eu não tinha, eu era um cara eclético musicalmente, eu não tinha preconceitos musicais. Música boa pra mim era música boa. Como o rock and roll também era muito bom, nos anos, no começo lá dos anos 50, que eu era garotinho, eu ouvia Elvis Presley cantando coisas maravilhosas, ouvia Chuck Berry fazendo coisas maravilhosas, Bill Halley, daquela banda, Little Richard, aquela meu ídolo, aquele bandasco com bareto, não sei o que, o pau quebrando, tá? E eu garotinho vendo aquilo, mas achando aquilo maravilhoso. E era maravilhoso mesmo. Até hoje você escuta e fala assim, pô, que coisa boa. Mas eu não tinha preconceito musical, eu não discriminava nada, tudo que era bom era bom. Então, eu entendia perfeitamente bem quando essa rapaziada, que não, só ouvia aquele rock and roll, e nós estudamos tanto, né? E, pô, até esses tantos garotos aí fazendo sucesso com esse rock and roll, tudo bem. Só que eles não sabiam que ali, naquele meio, tinham garotos que tinham conhecimento, vamos dizer assim, ainda da base da intuição, como no meu caso, que eu não tinha estudado ainda, mas já tinham interesse por tudo quanto era música boa. Então, eu lembro perfeitamente, quando, na TV Rio, quando fazia aquele programa de rock and roll, o Jair de Itamatuga, o Festa do Bolinha, às vezes, eu e o Claudio Caribé, baterista do Renato Sandrocaef, na época, o Claudio sempre foi muito interessado em jazz. E, como eu também já ouvia coisas de Mancini, Dave Brubeck, e o papapaz, eu sempre gostava também. Nós acabávamos de tocar o rock and roll nosso, da nossa turminha, na TV Rio, e eu e o Claudio pegávamos um táxi grandão, daqueles táxis pretões, antigamente, aqueles garipões grandões, eu botava meu contrabaixo acústico dentro do carro, do táxi, e o Claudio botava as minhas, e nós íamos para o famoso Leiro Clube, o Beco das Garrafas. Quem conhece a história do Beco do Leiro Clube, que era o berço da Bossa Nova e do Jazz. E íamos, eu e o Claudio lá, nós nos juntávamos com o Sérgio Mendes, Dom Salvador, e aquela galera toda da Bossa Nova naquela época. E a gente, garoto, no meio de todo mundo, já tocando aquilo tudo, porque aqui também era a nossa verdade musical. A gente gostava da tida e tocava aqui. Políticamente, Paulo, aquela tentativa de colocar Jovem Guarda com uma música alienada, com uma música não engajada, música para consumo das massas, música para TV, para ditadura militar. Como é que vocês reagiram a isso na época? Olha, cara, eu discordo quando falam que era música para a ditadura musical, para a militar. Eu acho que é o seguinte, bicho, nós éramos garotos que não éramos politizados, graças a Deus, porque eu acho que quem... Porque aqueles rapazes... Aí eu faço uma crítica com relação a essa rapaziada, que hoje é minha amiga, toda minha amiga, mas faço uma crítica a eles. Porque aquela briga deles com relação a essa coisa, não levou a nada. Levou a alguma coisa? Não, não levou a nada. Vamos falar a verdade, não levou a nada. Então... Você diz quem especificamente? Da turma da Bossa Nova. Chamados engajados. Os engajados, né? Eu acho que aquilo não levou absolutamente nada. E depois ainda teve a infeliz passeata contra a guitarra, que depois eles vieram a usar a guitarra. Na Tropicália. Eu queria justamente falar isso. Havia esse preconceito, mas depois você tocou com quase todos eles. Estou com todos os meus amigos, cara. Gil é um brother, meu irmãozão, cara. Eu adoro Gil. E o filme Rio, Sua e Verão? Você lembra? O filme? Sim, é claro. Rio, Verão e Amor. Rio, Verão e Amor, que era uma dobradinha da Bossa Nova com a Jovem Guarda. Com a Jovem Guarda e tal. Tentando fazer aquela briga e tal. Besteira, né? Tudo besteira. Como é que é você gravar uma música e essa música fazer um sucesso e você saber que errou uma nota musical e 30 anos depois você ter a possibilidade de acertar e o produtor não deixar você acertar essa música? Como é que você sabe disso, Gil? Como é que você sabe disso? Conta essa história pra gente. Foi, foi, foi. Foi o disco do Biafra, do Leão Ferido. Exatamente no Leão Ferido, da música Leão Ferido. Eu, nós fomos gravar aquele disco, né? Eu, Lincoln, aquela turminha nossa naquela época eu, Lincoln, Olivetti, Paulinho e Braga, Robson e Jorge e tal. Quase todos já foram embora. Estamos eu e Lincoln ainda, graças a Deus, aí e tal. Tá tudo bem. Arranjo do Lincoln e tal. Tudo escrito e tal. Não tinha como inventar nada. Já tá tudo escrito e tal. Ok. Chegou num determinado acorde dessa música do Leão Ferido que tem um acorde que é uma nona menor tem uma nona menor e que eu faço uma frase usando exatamente uma nona maior. Então, ao choque. Evidentemente, ao choque. Né? O que que acontece? Eu, eu, eu já falei isso com o Lincoln. Eu falei assim, Lincoln, você mudou sem eu saber. Fala pra dizer, porque na verdade, quando eu dei aquela, aquela frase que fazia uma nona menor que choca com a corda nona menor é claro que no momento eu ia sentir que tava chocando. Eu tenho a impressão do seguinte, que o Lincoln achou muito melhor fazer depois de deu baixo, já tá gravado, ele mudar o acorde com uma nona menor e eu fiquei vendido que já tá gravado com aquela frase com a nona maior ali. E chocou. E quando o disco saiu, que fez sucesso pra caramba, né? O Leão Ferido. O Leão Ferido, o Biáfrio, tal, aquela coisa. Cara, quando chegava nesse momento da frase, eu ficava torto ouvindo assim, aquela nota que eu fiz, né? Eu ficava torto. Eu falei, meu Deus, é que ele me fez mal anos, cara, né? Aí um belo dia, tive um projeto da Poligrã, que era de regravar sucesso e tal. Aí você pediu, vamos consertar isso daí. E veio o Leão Ferido, eu falei, ô meu Deus do céu, que bom, vou consertar aquilo que foi feito. Aí o Julinho Teixeira vai, eu falei assim, consertou o que? Não, aquela nona, ele falou assim, faz isso não, aquela frase marcou demais. Mas marcou demais, mas tá errado. Aí ele falou assim, não mudou não, bicho. Eu falei, porra, quer dizer, não tem chance de mudar, e não vou mudar de novo. E não mudamos, cara. Não mudamos. Que eu, Nova. Que eu, que eu. Mas olha, Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco da sua estrada com o Renato, e qual foi o maior motivo. Por que que você saiu do Renato? Que você era a voz principal, de até então, da sua permanência com o Renato, são os blue caps. Inclusive, quando eu comecei a tocar, as primeiras, a primeira música que eu cantei em show na minha vida, foi uma versão de vocês, dos Beatles. Tão, 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 tão. É, dona do meu coração. Dona do meu coração, que inclusive você era a voz principal. É, a voz solo. Entendeu? Quer dizer, a sua trajetória com o Renato marcou muito pela voz, que era toda sua quando você saiu. Eu acho que os grandes sucessos, né, foram cantados por mim, né? Eu acho que os grandes sucessos... Qual foi o ano que você saiu do Renato? E por que? Ele saiu várias vezes, voltou. É verdade, é verdade, é verdade. Fou várias vezes. Agora, essa definitiva foi em 89. Foi que eu saí definitivamente, foi em 89. Mas você falou o motivo, né? O motivo, na verdade, é o seguinte. Eu acho que chega um momento, cara, que você... que você quer fazer outras coisas, sabe? Você está... Para não ficar no automático, né? Você ficar naquele negócio meio automático, a vida inteira fazendo a mesma coisa, tá? Eu não gosto. Eu gosto de criar muito. Eu gosto de coisas novas. Eu sou uma pessoa assim. Gosto de coisas novas. Então, chegou um momento que eu achei que eu estava já me repetindo. Estava muito repetitivo. Os shows que eu fazia já, naquela época de 89, quando eu saí, eu sentia que os shows eu chegava já e era como se eu chegasse e ligasse aqui o automático e ligasse aqui o automático e vamos embora e tal. E isso não me agrada. Sem muita novidade, não é isso? Sem muita novidade. Eu gosto de sentir o que eu estou fazendo. Paulo Sérgio, aqui os Beatles sentiam em 66, né? Você canta os mesmos sucessos 40, 50 anos depois e continua no automático? Como é que está hoje? Aí é que está o negócio. Não, não continua, não. Porque eu vou explicar a vocês. Dentro do estúdio, quem fazia os arranjos todos daquela época, era eu que fazia os arranjos, que se preocupava com a coisa da performance instrumental, com o acompanhamento da música e tal. Eu sempre bolei, eu fiquei com os arranjos. E como eu sou uma pessoa muito exigente, eu chego a ser uma pessoa meio chata, viu, Luizinho? Às vezes com essa coisa de música, eu sempre me sei. Então, às vezes, eu quero ouvir o resultado e às vezes eu não consigo ouvir aquele resultado e aquilo não me agrada muito. Hoje, por exemplo, eu estou tendo condições de fazer aquilo tudo que eu já fazia há uns 40 anos, mas com um resultado que eu sempre achei que era possível sair, ter esse resultado. Hoje eu peguei... O meu time, por exemplo, atual, é um time do Recife, caras maravilhosos, músicos maravilhosos, estudiosos pra caramba e tal. E que eu consigo a resposta deles, essa resposta que eu sempre imaginei ter e estou tendo hoje. Então, é um prazer muito grande. E não é que você esteja fazendo arranjos diferentes, os arranjos, todos totalmente originais. Porém, a pegada que a gente fala, a gente chama de pegada e tal, o arranjo é exatamente igual. A pegada é outra. Apesar de sair exatamente igual ao original, mas a pegada é outra. Então, eu sabia que isso era possível acontecer. E eu não tinha. Nós vamos fazer agora mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do Coletiva. Até já. De volta com o Coletiva. Hoje é entrevistando o baixista, cantor e compositor Paulo César Barros. Paulo, queria-nos agora exibir um trechinho de uma preciosidade que o Fabiano nos trouxe aqui hoje. Acho que é uma surpresa. A gente mostrou um pouquinho no intervalo. O Fabiano quer me matar do coração. Vamos ver se você lembra aí. Vamos ver se você lembra. Vamos lá, cara. Acorda o VT aí para a gente ver. Está faltando áudio aí, né? O VT aí para o VT aí para o VT aí. No ritmo, na bateria e na tumbadora, senhores, Norival Marquezzi, Detércangelo... Você lembra disso, Paulo? Lembro perfeitamente. Eu sou saguara, cara. RC7, né? RC7. Além do Horizonte, esse aí. Esse baixo eu comprei para ele, para o Fabiano. Esse baixo eu comprei para ele. É um jazz bass, um feio de sete... Não, jazz bass. É sete... Sete cipo. Sete cipo. Sete cipo. Paulo, você fala que se você é muito exigente, trabalhar com o Roberto Carlos, que dizem que é muito exigente, dois chatos no estúdio, dá certo? No palco também? Não, dá certo, bicho. Dá certo. Vou te falar um pouquinho, Fabiano. Ele sabe o que é, cara. Ele sabe o que é. E eu vou contar uma coisa curiosa. Isso em Nova York aconteceu, em Nova York. A gente estava gravando o disco dele e tal. E quem não conhece, por exemplo, Vincent Bell, Mr. Sir Vincent Bell, né? E o Vini, então, chegou para mim, uma hora que o Roberto estava na técnica, o Vini chegou do meu lado, assim, com o João Alonso, assim, e ele falou, César, eu falei, o que é, gente? Esse rapaz... O rapaz era o Roberto? Roberto, Roberto. Esse rapaz é chato, assim, lá no Brasil? Eu falei, não, Vini, claro que não. Ele é um pouco mais do que aquele. Mas o Roberto não é chato. Ele sabe o que é. É impressionante. Ele sabe o que é. Já sabia desde o início da carreira onde ele queria chegar. Eu sei porque peguei toda a trajetória. Eu tinha 13 anos de idade quando a gente já era amigo, né? Eu e ele. O Roberto ainda nem tinha carro ainda, né? Um garoto também. O Roberto já tinha 18 anos para ele poder dirigir, já tinha carteira e tal. Eu tinha 14 anos de idade. A gente já era a turminha da gente e tal. Então, eu, lembrando de toda a trajetória, de tudo o que aconteceu, ele já sabia o que queria, onde eu não queria chegar, desde aquela época. Ele já sabia como chegar, como fazer para chegar. Exatamente no aspecto musical que você se refere? Geral. Geral. Estratégico, né? A estratégia para chegar onde ele queria chegar. Ele tinha bolado, ele sabia passo a passo, ele sabia tudo. Ele não sabia. Até hoje, até hoje, o RC7, essa banda que você integrou, é considerado a fase áurea do Roberto. É a melhor fase. Você concorda com isso? Apesar, tirando o teu lado de modéstia, mas foi o melhor período do Roberto, como cantor, como músico, no palco? Eu acho que como cantor é imbatível. Ele foi sempre bom. O Roberto sempre foi maravilhoso como cantor. Eu acho que... Existe uma coisa que a gente tem que explicar às vezes muito legal. Essa concepção de ser bom cantor, existe o lado da técnica, do tamanho de voz e tal, porque aí a gente pode citar o exemplo do Aguinaldo Raiol, aquele vozeiraço, o tamanho de voz, maravilha e tal, tudo certo. E existe o cara intérprete, que às vezes tem uma voz pequena, mas é um baita de um intérprete, que é o que na verdade é onde passa a história, quem passa é a interpreta. É a emoção. É a intérprete, é a interpretação, e o Roberto tem essa coisa maravilhosa dele, de interpretar maravilhosamente. Mas o Roberto não é um grande cantor, ele é um ótimo intérprete. Não, para mim ele é um grande cantor. Acho que cantor é a concepção de um modo geral. É o camarada que canta afinado, canta afinado, independente de ter voz grande ou pequena, mas um camarada extremamente afinado e verdadeiramente intérprete. Isso, para mim, é um cantor. Agora, com essa proximidade... Passar a emoção, passar a história. Com essa proximidade toda com o Roberto, você também vê algum equívoco na carreira dele, algum momento menos produtivo? Aí o outro lado dessa pergunta do Luciano, tem momentos em que você, enfim, se estivesse ali do lado, faria uma crítica, daria um toque, um conselho ali? Tem momentos em que você vê que ele não seguiu produzindo de modo tão interessante? Tem, tem. Ali eu já falei isso para ele uma vez. Que ele, ele... O Roberto é... Tá, é maravilhoso, é um mito, a gente incontestável, tá, tá. Mas eu acho que em determinados momentos ele se perde quando ele se dedica apenas a um tipo de música e esquece o outro que ele já... Que fez com que ele chegasse a ser o Roberto Carlos também e tal. Por quê? O público, que era garoto com ele, o público também está aí com a mesma idade dele, querendo, de repente, ouvir aquilo que ele curtia. Então, aquele Roberto mais jocoso, aquele Roberto mais brincalhão, daquela letra... Que era o que lá tudo para o inferno. É, do... Ou do brincalhão, essa coisa, Roberto, para um... Do rockinho, aquele rock gostoso, da coisa mais maliciosa e brincalhona e tal, isso ele deixou um pouco de lado. E é o... Essa garota papilha... Eu estou falando... Dando exemplo, ou então o ladrão, pega o ladrão, que é do Getúlio e tal, aquele negócio... Mas esse tipo de letra, esse tipo de... Mais a coisa mais brincalhona, que era o molecão, aquele cara... A situação do dia a dia... Porque uma coisa é pesada, você pode... Todo mundo envelhece, todo mundo vai ficar... Mas essa... Esse espírito jovem... É a essência, né? Essa essência, você não pode perder na tua vida, né? Você não perdeu, né? E o graças a Deus não, bicho. Eu acho que não. Acho que eu não perdi, não. Mas então... Mas eu falei, Roberto, você, cara, arrisca mais um pouco de uma música nova, mas com aquela... com aquela letra, com aquela história mais brincalhona... Aquele clima, né? Aquele clima de brincalhona... Faz uma coisa que as pessoas querem ouvir. O Erasmo ainda tem isso, né? O Erasmo ainda tem isso na carreira só. O Erasmo é mais o garoto, é mais o garotão, é da... Paulo, deixa eu te colocar nos 70 anos, né? É, de 70 anos. Colocar contra a parede. Não sei se você pode responder, se você quer responder. A gente teve uma certa convivência com o Getúlio Cortes, trouxemos ele à Fortaleza e tudo mais, ele me contou várias histórias. Ele me contou a história do tempo vai apagar. É... Uma letra que tem a assinatura dele sua. Isso. Tem uma história que você pode contar sobre essa música? Diz que o Renato ficou aborrecido com essa música. Como é que foi isso? Não, cara. Foi um engano, né? O que aconteceu aí. Se alguém aqui compõe sabe o que eu vou falar é a pura verdade. Quando você compõe uma música, mesmo sem letra ainda, mesmo sem letra, você compõe e aquela melodia às vezes fica na cabeça da pessoa que está ouvindo. E se você vai compor uma hora, você pega uma melodia e vai vindo aquela melodia, você pensa que está fazendo, mas de repente ficou no subconsciente, você ouviu de alguém aquela melodia. E você pensa, inocentemente, pensa que está fazendo. Na verdade, não. É que você ouviu de alguém e tal. Não é que tenha intenção de plágio. Não é que tenha intenção. Isso aconteceu já comigo também. Eu estou compondo, eu estou empolgado com uma linha melódica, quando de repente alguém fala, cara, está parecendo com tal, tal, tal. E eu falo, ih, é, é verdade. Espera aí, deixa eu fugir daqui. Acontece, né? Bom, então, o que aconteceu exatamente foi o seguinte, eu compus uma música que eu nem me lembro mais como foi essa música e estava sem letra ainda e eu mostrei para o meu irmão e tal, mostrei para outras pessoas, não só para ele. O que vocês acham dessa música aqui e tal? Leva isso para frente ou não e tal? Leva isso para frente. Ah, legal a música e tal. E aí, Luzinho, deixa eu ver, Luzinho, eu estou ficando de costas para você aqui um pouco, mas aí o que acontece? Eu fiz essa melodia, mas não tinha feito a letra ainda. E nessa semana, sei lá, na semana seguinte, eu estava no estúdio gravando o disco do Jerry Adriani. Era um disco do Jerry. Nós, eu, Renato, todo mundo estava gravando o disco do Jerry, né? E o Jerry tinha mania de ir fazendo voz guia, de ir fazendo voz guia de música. Cada música vinha, ele cantava junto com a gente e tal. Mas também, a parte da orquestra dali, a parte daqui e tal, acabou uma música, veio outra e tal. Quando de repente o Jerry estava, eu partindo daqui, eu comecei a tocar tal música, o Jerry começou a cantar tal música e era a tal melodia que eu tinha feito. Mas ele estava cantando com letra já e tal. Eu falei, ué, essa melodia aqui, essa melodia, eu acho que aquela é minha que eu fiz e tal. Semana passada, semana retrasada. Que coincidência, tem vozinha, do começo ao fim. Aí gravamos, eu estava gravando. Aí eu cheguei para o Jerry e falei, Jerry, de quem é essa música? Pô, é do Renato. Eu falei, já sei o que aconteceu. Eu falei, pô, eu mostrei para ele e essa melodia ficou no subconsciente dele. Lógico, é natural, como já ficou no meu também. Outras musicas. Aí eu vim comentar com ele, pô, rapaz, Renato, cara, que essa melodia é aquela que eu te mostrei lá, aquela mamãe e tal. Ele falou, incessa, é mesmo, já está com letra, a letra está até bonita, a minha estava sem letra ainda. Aí ele falou, rapaz, eu falei, mas tudo bem, você já editou? Ele falou, pior que eu já editei. E preguei uma grana. Ele falou, poxa, mas não tem problema não. Eu estou com uma música aí com o Getúlio, Getúlio Corte, que talvez o Roberto grave. Talvez o Roberto grave. E se gravar, bicho, para pagar isso, fica tudo e o Getúlio. Eu falei, pô, tudo bem. Só porque deu sorte para eu, porque a música que ele fez foi uma obra-prima e a que eu fiz eu nem lembro. É a que eu fiz eu não lembro. Você é comum esse tipo de botar o crédito em uma outra música que você não fez como pagamento por alguma coisa? Troca de figurinha. Eu não sei, mas é porque é irmão e tal. Então tinha a forma, porque aquilo já estava editado, não tinha uma jeito. Ele já tinha até pego uma grana daquele negócio. então não tinha como voltar atrás mais. Não tinha como voltar atrás. Aí a maneira foi... Com quem você não gravou o que você queria ter gravado? Eu estava vendo, pesquisando aqui para entrevista contigo, tem um site que eu vi lá que tem uma relação com quem você gravou de A a Z. De A a Z. É um negócio interminável. Você gravou com todo mundo praticamente. Com quem você não gravou o que você gostaria muito de ter gravado? Olha, cara, que eu não gravei assim. Rita, Rita Lee, não sou eu em nenhum disco. Eu nunca gravei com a Rita. Poderia ter sido eu, porque o time... Raul foi quase tudo eu, né? Do começo ao fim. Raul, a vida do Raul toda foi eu que gravei e tal. Mas a Rita, por incrível que a gente, o time que gravava com a Rita era o meu time. Só que o baixista era o outro era eu. Nunca gravei com a Rita. Gostaria muito de ter gravado com a Rita, mas nunca gravei. É porque eu estou lembrando assim. O resto gravou com todo mundo? Sei lá, cara, mas eu acho que sim. Quase todo mundo. Você não foi todo mundo, quase todo mundo. Ok, vamos fazer agora mais um rápido intervalo e voltamos já já com o último bloco deste Coletiva. Até lá. Estamos de volta com o Coletiva. Hoje é entrevistando o baixista, cantor e compositor Paulo César Barros. Quem faz a pergunta agora é o Luciano. Por favor, Luciano. Bem, Paulo, teve um... César, né? Você gosta mais de ser chamado de César. Tanto faz, bicho. Tem uma fase do Renato e dos seus buquepes que tocava muito baile na Zona Norte e na Baixada, no Rio. E você não gostava muito dessa fase e você entrou com a ideia de viajar o Brasil, principalmente o Nordeste. Por que o Nordeste? Por que sair desse circuito? Porque é o seguinte, Luciano. A verdade é, a banda fez sucesso já em 1964, no final de 1964, com o Menina Linda e virou um grupo de artistas, né? Quer dizer, de sucesso próprio, né? Então não tinha a mínima necessidade. Um artista faz seu show de uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, normal e tal. Não tinha a mínima necessidade de virar uma banda de baile tocando cinco horas, né? num mercado péssimo que sempre foi o Rio de Janeiro. Todo mundo sabe isso, né? O Rio de Janeiro é só cidade maravilhosa, mas em termos de mercado é muito ruim, sempre foi, não é novidade isso. E aquele negócio era muito ruim. Eu estava voltando para a banda, foi quando eu saí do Roberto. Quer dizer, eu saí da banda quando eles estavam fazendo esse baile, tal baile, que aquilo não me agradava pelo negócio e fui tocar com o Roberto. Quando eu parei com o Roberto para não aguentar mais viajar pelo mundo e tal, porque quis ficar só no Rio de Janeiro foi quando o Renato me disse que o César, estou sem banda. Eu falei, como assim? Não, porque o Michael Sullivan, o Pedrinho e os Caramboni saíram da banda e eu estou soltando, eu já o suicídio. Eu falei, pô, cara, que bem que pode isso? E eu não queria mais tocar com ele, eu só queria ficar em estúdio, de segunda a sexta, gravando segunda a sexta. Eu falei, não, peraí, vocês estão fazendo o que? Eu estou fazendo aquele baile mesmo, sexta, sábado, domingo à noite e eu fiquei com pena de ver a banda, peraí, se é isso, não vai me atrapalhar nas gravações, eu volto, eu volto para o baile. Voltei para a banda fazendo esses tais bailes do Rio de Janeiro ainda. Aí foi que aquilo me voltou, eu falei, não, vocês são malucos, vocês não tem que estar aqui nesse Rio de Janeiro fazendo esse negócio de cinco horas do baile, tocando música dos anos, uma banda de sucesso, podendo tocar seus próprios sucessos. Os fãs do Brasil todos sem acesso. Sem acesso. Não, 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 está tudo errado. Aí foi quando eu cheguei e dei a ideia de chegar para o Brasil. Cadê o Bahia, que era empresário nosso na época? Cadê o Bahia? Ah, o Bahia está lá de tomar as comidas de desgostoso, não sei o que. Vamos pegar o Bahia lá. Vamos pegar, cada um pegar uma grana aqui? Vamos custear a viagem do Bahia para o Nordeste para fechar uma turnê enorme, tal, papapá. Pô, mas como isso vai dar certo? Vai dar certo? Claro que vai dar certo. Aí, pá, fizemos. E o Bahia veio, fechou uma turnê grande para o Nordeste e começamos e tal. Nessa oportunidade ainda tínhamos o próprio PA, o sistema de PA todo era nosso, caminhão, porra, viajando pelo Brasil todo e mais uma equipe de cinco caras, carregadores, carregadores de hoses, papapá. Aí eu saquei, nessa própria turnê, eu saquei que aquilo tudo era um desperdício muito grande. Aquele caminhão que podia quebrar na estrada, aquele equipamento que a corneta que já chegava queimada com não sei o que e aqueles cinco caras que não tinham muita necessidade, tal, né? Aí eu fui, eu falei assim, gente, é o seguinte, vamos parar com essa coisa, vamos vender esse caminhão, vamos vender esse PA, vamos fazer show com, calma, vamos vender esse PA, vamos vender esse caminhão e vamos dispensar aquela rapaziada que não tem realmente necessidade disso. Ué, como é que a gente vai fazer, então? Muito simples, o Bahia vai fechar os shows, da banda, no meio de um baile de uma banda que já está no clube com seu próprio PA, já instalado, tudo certo, e a gente só vai chegar no meio do baile daquele, e fazer o nosso show com o PA que já está no lugar. Com os nossos instrumentos, mas... Nosso instrumento, porém, mas com o PA de todo, já está no lugar. Você vai viajar com a sua guitarra só na mão, eu, com o meu contrabaixo, ou seja, simples, é que, porque na verdade o público queria ver, queria ouvir o Renato. Por falar em instrumentos, você tem o mesmo baixo, um Fender, precisa? É, tem 64, desde zero. Tem 64? É, é ele que está aqui comigo hoje. E por que ele tem? Isso aí é uma joia, eu estou comprando, se ele quiser vender, eu compro. Mas você trocou o braço já, que você quebrou e teve que trocar o braço, não foi isso? Infelizmente foi, mas não perdeu nada, de som não perdeu nada. Paulo, e desse movimento, o Nordeste até hoje continua em destaque com a Jovem Guarda, Fortaleza é uma das cidades que mais recebem shows, vocês, de toda essa turma aqui, mais frequentemente. A que você atribui isso? Por que isso acontece? Por que até hoje vocês têm um público tão cativo aqui? Eu acho que é uma verdade musical que foi passada, bicho. Luizinho está aqui, é músico, Luizinho sabe disso. Aquilo ali foi uma verdade musical que tentou se passar, não foi, Luizinho? E todo músico, não só o músico, mas o grande público, quando você, é o negócio da interpretação, quando você passa uma verdade quando você está interpretando, você tentar, você tentar, porque eu sempre tive essa preocupação, eu quando estava cantando aquelas músicas, eu primeiro pegava a letra, analisava a letra, desde garoto isso, eu falava, deixa eu ver a situação desse cara aqui, o que esse cara está sofrendo, qual é a situação dele, e tal. O contexto aqui, da emoção. E eu tentava entender a história daquele cara, então quando eu ia cantar aquilo, eu tentava viver a história daquele cara, porque é só assim que você passa a verdade para o público, cara. É quando você tenta viver aquilo. Não é todo dia que a gente encontra você para poder a gente conversar, então vou te explorar aqui, voltando para o Roberto Carlos, nada vai me convencer. Qual a história dessa música? Tem uma história antes ou foi só inspiração? Não, não tem. Bom, pode ser que, o negócio é o seguinte, essa fase, era uma fase de uma influência muito negra, de soul music e tal, e aí o Roberto estava doido para começar a gravar essa coisa do negro e tal, de soul music, que aliás é o meu forte, musicalmente o meu forte é esse e tal. Então o que acontece? É o soul music e tal. A Rhythm and Blues, de um modo geral, a música negra, eu vou me estender muito se eu tiver que explicar por que é essa coisa. Mas é o baixo, sim, é o de um baixo. É, mas é, então o que acontece? Aí eu fiz esse soul, que é uma maneira de um soul music e no mesmo disco saiu aquele soul do Tim. Que mais. Como é o nome dela? Não vou ficar. Não vou ficar. Não vou ficar, não. Então, inclusive o arranjo é meu. Ah, é? É, é. É, é. É, é, é meu. Com baixo para chequeir e tal, mas na verdade que deu a ideia toda do arranjo e tal, tanto da minha quanto da do Tim. Eu vou voltar também um pouco àquela época. É verdade que vocês, na época da Jovem Guarda, vocês seguiam bastante os Beatles, mas quando os Beatles deram a virada, vocês não curtiram? É, eu principalmente não. Eu principalmente não. A fase, quando eles começaram a ir para a coisa mais psicodélica, a coisa de se dedicar mais ao estúdio, vocês não. Mais elaborada. Por que vocês não gostaram? Eu não, eu não, eu praticamente não curti. Por exemplo, porque eu achei que naquela virada deles veio uma coisa, veio um clima ruim neles, de discórdia. Você já notava neles uma coisa que eles estavam se arrastando, apesar da criatividade, das harmonias serem mais rebuscadas um pouquinho e tal, mas tinha um peso ali de melancolia ou uma coisa ruim e tal. Eu senti que aquilo estava triste. Sabe a tristeza? Você sentiu a música do cara que está triste? Entendeu? E eu falei assim, aquela alegria deles, acabou. Acabou, acabou aquela alegria deles e eu não curti mais. Nem hoje você ouvindo, curte ou... Não, eu só acho tecnicamente bonito. tecnicamente eu acho lindo. Tecnicamente é evidente, você acha lindo. Mas junto com aquela beleza tem aquela tristeza em cima, aquela coisa que tanto é que deu no que deu, né? Acabou lá o ali, acabou a banda e tal. depois que eu não curtir. Estamos chegando ao finalzinho aqui do programa. Que pena. Já, já eu vou te dar um minuto para você dar um recado final, mas antes de chegar nesse recado final, eu quero saber de você o seguinte, é 50 anos de carreira, é isso? Ah, bicho, eu acho que sim. Aproximadamente. Aproximadamente. Deixa eu ver. Eu não ligo não, mas eu acho que eu não fiz cálculo não, mas o perigo é ser mesmo, cara. Então, nesse tempo, você continua com a mesma alegria da carreira? Quer dizer, o que que você, os melhores momentos que você teve na vida, que você lembra, que você recorda hoje, você continua vivendo ainda? Ah, eu continuo. É isso que eu ia te falar, não existe melhores momentos para mim. Foram todos, cara. Até hoje. É. É, eu considero todos. Porque eu acho que foram várias fases e todas elas eram bem vividas. Graças a Deus, cara. Eu acho que todas as fases foram bem vividas. Aquela da mais inocente, a intermediária, aí agora, por exemplo, eu acho que, na verdade, eu acho que eu sempre procuro estar bem. Eu sempre procuro estar feliz. Fazer por onde eu fico feliz. Eu fico feliz. feliz. Então, eu acho que eu não tive fase que eu ter... Pô, mas que saudade daquela... Eu fico vendo as pessoas falando naquela época que eu era feliz e eu não sabia. Você é adolescente, então eu perguntei sobre o que você. Pô, bicho. Eu perguntei por assim, porque você começou com 13 anos, 14 anos, já tocava lá com o Roberto, já começou a ganhar vida profissionalmente, 14 anos. Já. Deve ter sido uma alegria, garotão, adolescente, jovem, na estrada. Não, deve ter sido as meninadas, festa, rock and roll. Uma loucura, né? Eu me meti no estúdio, porque garoto não tem muita responsabilidade, garoto é garoto, né, Paulo? Cara, eu me vi dentro de um estúdio com 13 anos de idade, me vi dentro de um estúdio tocando contrabaixo acústico em uma orquestra. Eu falei, eu sou um baluco, eu sou um baluco, aquele moleque era maluco, né, velho? Quem foi seu ídolo? Quem foi que mais influenciou na música? Quem foi seu ídolo? Também foram vários, hein? Vários, sim. Você fala como cantor, como cantor, como músico? Por exemplo, eu tive uma maior influência dos Beatles e de vocês aqui no Brasil, que foi assim, os dois marcos que me... Aí você quer que eu fale como cantor ou como músico? Como cantor. Como cantor? Tá. Como cantor os negros. Os cantores negros. Negros. Soul music. Soul music. Desde antes. Desde lá de trás, dos anos 50, Little Richard, por exemplo, que era o meu ídolo... Desculpe, eu expondo o Elvis, mas enquanto o mundo achava que o Elvis era o cara, o bonitão, o garané, eu achava que o rei pra mim era o negão, cara. Fazendo aquele rock maravilhoso dele, cara, aquele bandaço que eu já... Eu, em 1958, eu dentro do cinema, um moleque, 11 anos de idade, em 1958, eu dentro do cinema, vendo aquele filme e quando o negão entrou com aquele bandaço eu fiquei assim, pô, peraí, que negócio é esse? 11 anos de idade, falei, que isso aí? Que coisa maravilhosa que eu não via no Elvis? Aí eu falei, que coisa é essa aí? Então, meu ídolo é esse aí, cara. Qual o sério? E o Nilce Daca, que era maravilhoso, imbatível. Queria te dar aí 30 segundos pra um recado final, uma mensagem, uma conclusão, uma música que você queira cantar? Sim, fica a vontade. olha, em primeiro lugar, prazer exato te conhecer, você, Doutor, Luizinho, já de tantos anos, você, Luciano, você, Fabiano, obrigado por essas perguntas maravilhosas que vocês fizeram, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês pra responder, pra tentar lembrar um pouquinho dessa trajetória toda. E o que eu quero dizer pra todo mundo é que realmente eu sou um cara muito feliz. Não tem aquele, eu era feliz, eu não sabia, não, eu sou, continuo sendo feliz porque eu faço por onde a minha vida, eu sempre tento fazer por onde seja feliz. e então eu gostaria de talvez passar isso pras pessoas todas. Tentem fazer sempre na vida de vocês aquilo que vocês gostam realmente de fazer pra que vocês sejam eternamente felizes, né, porque eu acho que só assim o ser humano procura pelo menos ser mais ou menos completo, né, ser feliz, fazer o que gosta, sempre de bem com a vida o máximo possível, quando se tratar de ser músico, procurar estudar, né, foi o que eu fiz há muitos anos na minha vida, estudei muito, pra que você esteja apto pro mercado, pronto pro mercado, pra qualquer lugar do mundo, né, e outro negócio, procure não ser mais um, porque mais um tá cheio, né, procure se destacar em alguma coisa, procure achar alguma coisa dentro de você pra que você não seja mais um, né, que é importante isso, você tentar achar uma identidade, no meio de tanta coisa, você procurar ter uma digital ali na coisa, pra que você seja um pouco mais feliz, é isso, gente, mandar um beijo pra todos, aí agradecer a vocês com o GeraCi, e até outro dia, aí outra coisa, não deixem de ir aí no show hoje, lá no BNB, bom, hoje não sei se... É, quando for exibido já vai ter acontecido o show, mas até a próxima vez. Até a próxima, Marinho, valeu, obrigado gente, tchau, tchau, tchau. Estamos encerrando mais um coletivo, eu quero agradecer ao baixista, cantor e compositor, Paulo César Barros, muito obrigado, agradeço aos entrevistadores que participaram do programa de hoje, muito obrigado aos quatro, e agradeço especialmente a você que nos acompanhou até agora. Até o próximo coletivo, uma boa semana a todos. Deu? Um beijinho agora de alguém que não vive sem você Que não pensa nem gosta de outra menina E tem medo de lhe perder Todo mundo Coisa linda Coisa que eu vou adorar